Vou falar sobre Alchemist, a linha de nicho de O Boticário. Eu tenho duas fragrâncias aqui, o Wood e o Iris. São fragrâncias exclusivas feitas por perfumistas super premiados, renomados e que tiveram autonomia para trabalhar nessas matérias-primas de altíssima qualidade sem a preocupação de ter que agradar as massas ou com a vendagem dos produtos. Eles vieram com uma apresentação realmente eficaz com essa ânfora falando sobre o perfumista e sobre a sua inspiração para a criação desses perfumes e sobre a nota principal de cada uma das fragrâncias aqui faladas. Eles vieram numa apresentação de 75ml, esse daqui é o Iris ou Iris. Tem uma saída cítrica com uma bergamota deliciosa, com bastante lavanda e uma Iris diferente da que a gente é acostumado. Ela não tem nada a ver com a Iris do Dior Home Intense que tem aquele toque bem polvoroso que lembra em alguns casos a maquiagem e também difere bastante da Iris encontrada no La Vie Belle. Essa Iris aqui, esse combo de Iris com lavanda com a bergamota em alguns momentos fizeram com que esse perfume se tornasse bem delicado, bem sofisticado. Na hora que eu borrifei na loja, na minha pele, as duas fragrâncias que mais me chamaram atenção foram realmente o Iris e o Oude. Se você está procurando desempenho, projeção, muita fixação, não é aqui que você vai encontrar. Você terá aqui as matérias-primas de altíssima qualidade, um perfume bastante gostoso, mas bem intimista. Embora as quatro fragrâncias sejam classificadas como compartilháveis, eu vejo o Neroli como o mais masculino e o Rosé como o mais feminino. Agora o Oude, que dentre os quatro foi o meu predileto, ele tem pera, frésia, uma ameixa bem suculenta, deliciosa. É descrito uma notinha de tabaco que eu realmente não sinto. O Oude aqui, ele é bem diferente daquele que a gente é acostumado a sentir no Essencial Oude. Ele não tem nada daquele terroso e muito amadeirado. Ele é mais ambarado, tem um toque quente e confortável. E essa mescla de Oude com rosa, fez lembrar de um outro perfume de O Boticário, que é o Elize Success, que eu já fiz resenha sobre ele, que eu adorei bastante, gostei muito. E ele, na hora que eu borrifei na pele, ele já me trouxe a lembrança desse perfume. Eles não são iguais, lógico. A diferença de matérias-primas aqui, ela é significativa, porém esse daqui tem bem mais desempenho, como eu falei pra vocês. Esse é um perfume pra ser apreciado por pessoas que têm, de repente, um olfato um pouco mais apurado, que não se importam tanto com o desempenho. Sobre a fragrância que eu mais gostei, em primeiro lugar, foi o Oude. Em segundo lugar, foi o Iris. Em terceiro, o Nero. E em quarto, o Rosé. Então, pra você colocar a mão em algum desses perfumes, você vai ter que desembolsar R$350. São perfumes exclusivos, de nicho, e estão dentro daquilo que é pedido por perfumes com esse tipo de qualidade. Se você não é um colecionador, você vai precisar encontrar uma loja que tenha a linha Alchemist e fazer o teste na sua pele. Pra melhorar o desempenho dessa fragrância, que foi a que eu mais gostei, o Oude, eu tenho utilizado ele com o Elize Success acetinado. Ele tem feito com que o desempenho seja bem melhor. Linha Alchemist de O Boticário. E aí, já conheceu algum?